Muito bem pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Grindr Style no YouTube. Nesse rápido vídeo, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pot odds. Na verdade, a gente vai falar sobre a parte prática da pot odds. Como você aplica a fórmula da pot odds no teu jogo e calcula pot odds rapidamente, sem maiores complicações. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, Grindr Style no YouTube, na escola de poker Grindr Style do YouTube, se inscreve aqui embaixo do vídeo agora, para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E não esquece de ativar o sininho ali, para você receber todas as notificações. Num próximo vídeo, a gente pretende gravar quando você tem que pensar a pot odds, quando utilizar a pot odds, quando calcular a pot odds, se é durante o jogo, se não é durante o jogo, né? Vamos refletir sobre a pot odds e sobre vários outros conceitos da matemática do poker. Para te gravar esse vídeo, deixa teu like aqui embaixo, que a gente vai entender que você quer mais conteúdo sobre a matemática do poker. E não deixe também de deixar o teu comentário. Posta aqui embaixo o que você quer ver mais, o que você quer ouvir, o que você quer aprender. E ajuda a gente a gerar mais conteúdo, para te ajudar ainda mais a alavancar o teu jogo. Então nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a aplicação da pot odds, a fórmula da pot odds, como você calcula a pot odds rapidamente. Tudo vai ser baseado, tudo vai partir de uma fórmula que não vai mudar nunca, né? Como se fosse uma fórmula matemática que você aprendeu lá no primeiro grau da escola. Você vai pegar aqueles números ali e substituir, pegar aquelas letras, aquela fórmula ali que tem letra, vai substituir pelos números ali e vai aplicar a fórmula. Vai diminuir, subtrair, dividir, multiplicar e tudo mais. A fórmula da pot odds é muito simples, né? Você deve estar vendo aqui na tua tela, que a pot odds é igual a valor do seu call, quanto você vai pagar naquele bet, dividido pelo pot, que é o pot atual, mais o bet do vilão, é o que o vilão vai apostar, mais o valor do seu call, é o quanto você vai pagar. O valor do seu call aqui é o mesmo do valor do seu call que a gente vai dividir lá em cima. Beleza? E como é que a gente faz isso daqui? Na verdade, é só a gente substituir todas essas informações aqui pelas informações, pelas variáveis, pelos dados que a gente já tem durante a mão. Então, qual é o valor do nosso call? Nessa mão aqui, especificamente, o vilão apostou 800. Então, qual é o valor do meu call? O valor do meu call é 800. Eu vou dividir esses 800 pelo quê? Primeira coisa, é o valor do pot, 2860. Então, 2860. Opa, 2860. Qual é o valor do bet do vilão? A gente acabou de colocar aqui. É 800. Então, eu vou dividir 800 com o valor do meu call, dividido pelo 2860, mais 800 com o valor do bet do vilão, mais o quê? Mais o valor do nosso call, que é a mesma coisa que está aqui em cima. Mais 800. Um erro que muita gente comete, que muitos jogadores iniciantes cometem, é não incluir o valor do próprio call nessa conta. E aí, você vai ter um cálculo completamente errado, vai ter um resultado absolutamente diferente daquele que realmente deveria ser. Na prática aqui, se a gente for realizar esse cálculo aqui, vai ficar muito simples. Então, a gente vai somar 2860 mais 1600, certo? Que é 800 aqui, mais 800 aqui. Tudo vai dar 4.460. 4.460. Como é que a gente descobre a nossa pote odds, então? A gente tem que dividir 800 dividido por 4.460. Qual foi o resultado disso daqui? 0,179372. Não interessa muito para a gente todas essas casas decimais aqui. Se a gente multiplicar por 6, a gente tem o percentual disso daqui, que foi de 17,9%. Está aqui, em tempo real, praticamente, para a gente. 17,9%, que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui. 17,9%. Então, é exatamente desse jeito que a gente calcula a nossa pote odds. Beleza? Se você gostou de aprender aqui a calcular pote odds de uma maneira muito simples, muito fácil, sem maiores complicações, deixa o teu like aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho ali, para você ficar por dentro de todas as novidades, de todos os nossos conteúdos. No próximo vídeo, num próximo vídeo, a gente vai gravar também e falar sobre como você aplica pote odds, quando você pensa pote odds, como você estuda pote odds e todos os outros conceitos matemáticos do poker. Então, se você quer ver aí, no próximo vídeo, por que você tem que utilizar pote odds, quais são os motivos, quais são os fatores, deixa o comentário, deixa o teu like e se inscreve no canal. Foi um grande prazer estar aqui, mais uma vez, com você, falando sobre poker, te ensinando um pouquinho sobre a matemática do jogo, mais especificamente sobre pote odds. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!